Olá iluminados, hoje falaremos de pai Rufino do Beiru Manuel Rufino de Souza, nascido em 30 de junho de 1915 Pai Rufino do Beiru, conhecido como pai Rufino Bom no Pó devido ao seu notável conhecimento dentro do culto aos orixás e pelo domínio sobre magias fortíssimas, mais popularmente chamado de feitiço onde alguns elementos eram transformados em pós para todos os propósitos O pó que se refere ao título também chamado de zorra era preparado com raízes, folhas e muitos ingredientes próprios para feitiço A receita só era conhecida pelos mais velhos e não ensinavam para ninguém Muitos babalorixás ficaram famosos por serem bom no pó ou bom de pó assim como seu vavá coice de mula, em breve falaremos dele Seu Rufino tinha o dom de preparar um pó e ter resultados imediatos e certeiros por isso recebeu o apelido de Rufino Bom no Pó Com isso ganhou respeito de todos que na época o procuravam para obter esses poderosos pós e assim resolver a situação de quem necessitava Pai Rufino fez grande fama na Bahia por ser um ótimo babalorixá e por ser um feiticeiro de mão cheia A casa fundada pelo venerável pai de santo recebeu o nome de Letomiboku Teve passagem por dois locais, Beco do Sabão e Liberdade até a sua solidificação no Beiru Sua casa no Beiru lhe rendeu o nome de Rufino do Beiru Pai Rufino foi iniciado por pai Miguel Arcanjo de Xangô que foi fundador da nação Umburaxó, terreiro de Massaganga de Cariolet Pai Rufino foi consagrado para o orixá Oxum recebendo o nome de Omiquelange Orodandewa Samba Criando vínculos de amizade com Gaeko Luisa Mãe Menininha do Cantuá, Pai Bobó de Yansã entre outros grandes sacerdotes da época Tendo suas três filhas biológicas iniciadas na tradição do terreiro do Cantuá pela saudosa e grandiosa Mãe Menininha Participava de ritualísticas tradicionais na ilha de Itaparica Teve importância em templos de Egungum Sendo este legado herdado por seu filho Antônio que se manteve no culto aos orixás e de Egungum Pai Rufino retornou à casa do renascimento no dia 4 de maio de 1982 deixando sete filhos consanguíneos e muitos filhos espirituais Podemos citar as três irmãs Dona Dilma, Rosinha de Oxum, Oxum Guemim Rosália Taitangue, Vanjo de Oxum ao Pará Ogambetinho de Oxóssi, meu grande amigo Meu compadre Pai Jorge Imbiaci, Tata Tuninho de Lembá, Gilberto de Oxoguian, Pai Mundinho, Edna de Odé Yanilza de Oxum, Pai Lídio de Itaparica, Valdice de Oxum, Walter de Oxóssi, Pai Mirinho de Oxum, Quendemburo, O Talanger, Simval de Xangô e Amatamba Walter de Oiá, entre outros A raiz de seu Rufino permanece em atividade através dos descendentes que lutam bravamente para a continuação de sua linda e histórica obra religiosa Durma bem, Pai Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, deixe seu like e comente Quem você quer saber da história? Amém, Axé, Amor Beijo de luz